Olá, eu sou Camila Rossi e hoje no quadro Rico com Camila eu vou falar sobre processos dentro de uma empresa. Bem, não existe processos sem pessoas. Os processos, eles precisam estar bem estruturados, mostrando qual o caminho precisa ser percorrido para chegar até onde a empresa quer chegar. Porém, para que isso aconteça levemente e sem nenhum erro e atrapalho no meio do percurso, você precisa treinar pessoas para executar esses processos. E como que se treina pessoas? Primeiro, você precisa fazer uma apresentação daquilo que você deseja. Qual é o resultado final que você quer com esse mapeamento de processos? E ensiná-la como vai fazer o passo a passo. Não adianta de nada também você mapear o processo, você ter tudo lindo e maravilhoso, mas tudo engavetado dentro da sua empresa. Você precisa aprender a fazer reuniões com seus colaboradores para que você possa engajá-los em prol dos seus objetivos, do objetivo do seu negócio, trazer o seu colaborador junto com você para a execução de todos aqueles processos que foram mapeados. Bem, eu vou dar um exemplo aqui de uma padaria. Muitas vezes o empresário, ele não tem um processo bem definido sobre como fazer aquele bolo específico, aquele carro-chefe da padaria dele. Ou seja, um dia o seu cliente vai lá e compra o bolo. Você ama o bolo porque está saboroso, está molhadinho, está uma delícia. De repente, dali uma semana, ele vai e você trocou o seu colaborador, o seu confeiteiro que fazia o seu bolo, colocou outro. Você deu a receita na mão, mas não deu o processo de como era feito esse bolo. E aí o seu mesmo cliente vai lá e compra o bolo. E aquele bolo já não está molhadinho igual estava semana passada. E aí o seu colaborador fala, desculpa, o seu cliente fala, não é o mesmo bolo. Às vezes esse cliente até fala para você, te dá um feedback, fala que o bolo da semana passada estava mais molhadinho do que esse. Outros clientes já têm a característica de, ah, nem vou mais lá porque não tem padrão. Uma hora compra está bom, uma hora que compra não está bom. Então não vou mais arriscar comprar. E ele simplesmente some da sua empresa. Ou tem aquele cliente que além de não comprar mais, sumir da sua empresa, ele ainda difama sua empresa para milhares de outras pessoas. Essas são algumas das consequências que podem existir dentro de um negócio que não tem processos bem definidos. Pense nisso e comece a reorganizar todos os processos do seu negócio. Se o cliente está sumindo do seu negócio, pode ser que ele está vendo que a sua empresa não possui processos estruturados para entregar as mesmas qualidades que sempre ele vai exigir de você. Se você quer saber mais sobre gestão empresarial financeira, faça parte agora mesmo do meu grupo VIP de WhatsApp para empresários de sucesso. Te vejo lá!